O filme que inspira o cardápio desse mês é Estômago. Esse é um filme de 2007, que ele fala da gastronomia e de como ela pode influenciar as relações de poder. Para quem gosta de cinema e gastronomia, esse filme é perfeito. E a receita de hoje é uma coxinha de galinha que a Sandra prepara, que está igualzinha à do Raimundo Donato. O programa Temperos de Cinema deste mês está inspirado no filme Estômago, bem brasileiro, né? E nós escolhemos cinco receitas deste filme para a gente fazer aqui essas receitas e olha só, super fáceis. A primeira delas é uma receita que fez o maior sucesso, coxinha de galinha. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos começar a preparar? Eu fiz um caldo, que é esse que está aparecendo para você aí no vídeo, com frango, louro, um caldo de galinha. Coloquei sal, pimenta, deixei ele bem temperado e cozinhei o frango bastante até ele ficar bem cozidinho. Tirei o frango, desfiei e agora eu vou coar o caldo, que é com esse caldo aqui, olha, bem temperado, que nós vamos fazer a massa, tá? É uma massa bem tradicional de salgados, que você pode fazer qualquer salgadinho com ela. Então, olha, eu coei bem. E esse caldo aqui é que eu vou fazer a nossa massa de coxinha. Eu vou deixar ele ferver bastante, tá? Para o recheio, eu desfiei o frango que foi cozido e agora eu vou temperar esse frango bem temperadinho. Ele já está cozido com tempero, tá? Mas eu vou ressaltar o sabor desse recheio. Então eu vou colocar aqui uma frigideira, vou colocar azeite. Vou colocar alho. Cebola. E vou retemperar esse frango. Vou usar um tempero bem brasileiro, que é o coloral. O coloral, ele vai dar cor ao nosso frango sem dar umidade. Porque se você deixar muito úmido, na hora que você for fechar a coxinha, vai ser difícil fechar. Então, para dar cor ao frango, eu uso coloral e deixo ele fritando aqui com o alho, com a cebola, nesse azeite. Depois eu vou misturar o frango, tá? Aqui o nosso caldo já está fervendo, já está bem quente. Eu vou esperar ele levantar a fervura. Se você não esperar levantar a fervura, na hora que você colocar a farinha e o leite, ele vai empolar, tá? E aí vai ser mais difícil para você desfigurar os grumos que vai formar com essa farinha. E ele vai ficar com um gosto muito forte. Então nós temos que esperar ferver, tá? Então, olha só, começou aqui. Olha como fica bem vermelhinho. Então, ao invés de você colocar molho de tomate e umedecer esse frango, você coloca o coloral que substitui, deixa bonito, colorido, e ao mesmo tempo não deixa tão úmido para a gente ter problema na hora de fazer o formato da coxinha. Então, olha só, aqui eu já vou colocar o frango, ó. Gente, eu estou usando mais ou menos 500 gramas de frango. Só que esses 500 gramas de frango dá muita coxinha, mas muita coxinha mesmo, tá? Então, olha, dá para você alimentar bem aí, eu sou familiar. Ao contrário do que parece, não dá trabalho, viu, gente? É muito fácil fazer. Fazendo o caldo antes, para dar bastante gosto na massa, você vai ter uma coxinha deliciosa, sem aquele gosto, né, de farinha. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho só do caldo, só para diluir mais o nosso coloral. Essa receita, ela é uma receita muito importante para mim, porque há seis anos atrás, nós começamos o programa Temperos de Cinema com esse filme e essa receita de coxinha. Como o frango, ele já está cozido, eu não preciso refogar muito, tá? É só mesmo para dar a cor e retemperar. Coloquei um pouquinho de salsinha. Agora eu vou misturar bem e vou deixar esfriar um pouco, tá? Já está pronto o nosso recheio. Vou colocar um pouquinho mais de caldo, para ele ficar um pouquinho mais úmido. Gente, uma dica muito importante para você que vai fazer a coxinha é que você pode fazer essa massa e deixar ela descansar e o recheio descansar na geladeira. Tem muitas pessoas que hoje gostam de colocar requeijão junto com o frango, colocar queijo junto com o frango. Também fica muito gostoso. Mas como nós estamos reproduzindo a receita que o Nonato, o Raimundo Nonato, fez no filme, então essa coxinha, ela não vai outro recheio acompanhado, tá? É só frango mesmo, só galinha mesmo, tá? Então você viu aqui, olha, que já a nossa água já ferveu e agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui do ladinho. Importante! Tá fervendo aqui. Eu vou colocar um pouco de leite no nosso caldo. Que eu quero que a massa fique com um gosto todo especial, tá? E o leite, ele ressalta esse gosto da coxinha, da massa de coxinha. E vou fazer o seguinte. Nesse momento, eu vou esperar um pouquinho incorporar aqui e vou colocar... Aqui eu tenho mais ou menos 500 gramas de farinha para 500 ml de caldo. Vou colocar tudo de uma vez só. e vou colocar um pouquinho só, ó. E aí E aí Você tem que mexer a massa. Você viu que eu coloquei um pouco de manteiga enquanto eu mexia. Acrescentei a manteiga. E você tem que ir mexendo, incorporar todos os ingredientes muito bem. Na hora parece que vai dar tudo errado, porque você vê os grumos de farinha. Depois que você começa a mexer e a farinha cozinha, você vê que ela se torna uma massa bem homogênea. Olha como está. Você viu? Ela desgruda do fundo da panela e fica bem homogênea. Nesse momento você tem que ter cuidado, porque a massa está extremamente quente. Você vai deixar ela esfriar um pouco, até você perceber que você consegue malear essa massa, mexer com essa massa. Então nós vamos deixar esfriar um pouco. Para esfriar mais rápido, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa e colocar na geladeira. Como nós não temos muito tempo, eu já deixei a massa pronta e já está fria. Olha só como ela tem que ficar maleável, que você mexa e ela não grude nas suas mãos. É uma massa, gente, que dá para você fazer risole, dá para você fazer coxinha, dá para você fazer empanadinho de salsicha. Dá para você fazer tudo com essa massa. Ela é super versátil. Outra coisa, você tem que tomar bastante cuidado na quantidade de manteiga, seguir direitinho a receita. Porque se ela ficar muito oleosa, na hora de fritar, isso também vai passar para a fritura, tá? Olha como está. Linda, né? Bom, então nesse momento agora nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma farinha de empanar, tenho ovo, vou trocar aqui para ficar maior a nossa vasilha. Aqui eu vou bater o ovo, colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Temperei esse ovo, tá? E vou pegar o nosso recheio. Vou dar formato agora às nossas coxinhas. Gente, pega um pedacinho de massa, faz uma bolinha bem no centro da sua mão. Aperta com os dois dedos e vai formando um orifício no centro. Eu acho que tudo que é bem recheado fica mais gostoso. E para a sua família você tem que ter um carinho maior, né? Então, seja generoso com o recheio. Apertou. Aí você vem trazendo as bordas e fechando as bordas na lateral. Aí é só virar. E fazer o formato de uma coxinha. Você sabia que essa receita de coxinha foi criada especialmente para a Marquesa de Itu? A Marquesa de Itu adorava frango. E o filho dela gostava muito. Mas como eles comiam frango demais, eles começaram a enjoar. E aí um dia uma das escravas da fazenda teve a ideia de fazer uma massa e rechear essa massa com o frango. Foi daí que nasceu a coxinha. Muito fácil, né? Vamos fazer outra. Então, olha só. Então, aqui no centro. Apertando. Bastante recheio. Um pamão para não ficar suja a massa. E aí, formato na coxinha. Essa é uma massa tão fácil de trabalhar. E você pode até ganhar um dinheirinho com isso. Fazendo coxinha para vender. Eu fiz muita coxinha, hein? Muita coxinha quando eu comecei. Fazia mil coxinha por final de semana. Olha só. E para o empane. Nós vamos passar no ovo. Eu não uso a gema. Eu só uso a clara. Porque a gema, ela espuma a gordura. E aí você perde a gordura muito rápido. Essa massa, se você quiser acrescentar mandioquinha, você pode. Se você quiser acrescentar inhame, você pode. É uma massa que aceita outros tipos de amido. Você viu que fácil. Eu vou empanar duas vezes. Porque eu gosto da crosta dela bem crocante. Olha só. Muito fácil, não é mesmo? Eu sempre falo que a gente não precisa perder tempo, tá? Então, se você tiver aí, ó. Queria achar novela, um filme. Coloca uma bacia de recheio e uma de massa na tua frente. Manda ver. Porque, gente, em uma hora você faz muita coxinha. E vai agradar muito a sua família. Viu como é fácil? Bom, então vamos fritar aqui. A nossa coxinha. Tem que ter o cuidado. A farinha panko, ela é uma farinha muito boa para empanar. Porque ela deixa uma crocância toda especial no salgado. Mas você tem que ter bastante cuidado na hora de fritar. Para que ela não queime muito rápido, tá? Olha só que lindo. Você vê que fica bem sequinho. Olha essa aqui que eu fritei, olha. Maravilhosa, né? Deixa eu ver se tá bom. Tá bom. Incrível. Bom, tá aí pra você. Vai ser uma deliciosa coxinha, inspirada no filme Estômago. Coxinha de galinha. Que vai ser uma receita de sucesso na sua casa. Esta sim vai agradar a família inteira. Muito boa. Bom, você viu que é muito fácil fazer uma coxinha, né gente? E fácil ganhar dinheiro também. Porque se você acertar na mão, olha, vai valer muito a pena você vender. Muito bom. Uma próxima semana nós vamos continuar com esse cardápio brasileiro do filme Estômago. E eu vou ensinar pra você um xinxin de galinha. Vamos lá? Acompanhe. Até a próxima semana. Um grande beijo. Entra lá no site. Compartilha a receita com os amigos. Dá um like. Fala pras amigas. E vamos fazer coxinha, gente. Um grande beijo. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto